E olha o que eu peguei aqui no Nene. Eu só uso erva e juiz rapaz. Ah, mas tu tá patrocinado por ele ou não? Não, nunca vendeu um quilo de erva. O santo não entendeu? Nunca. E só compra erva dele. Mas é porque é boa? Isso é a melhor erva que tem. Não existe. Ó, mata todas. Cristalina, ceibatura, isso aí tudo. Toda é fichinha perto disso aqui. Vamos ver, vamos ver. Aí a mãe tá de prova, viu? É, eu só vejo. Mas eu dou uma folhinha de cidrão.